Fiatão, aí pessoal, aqui vai para todo mundo que está vendo o vídeo. Fala galera, beleza? Tudo certo com vocês? Comigo bem? Graças a Deus, vaqueiro, caiaque e fiche na atividade. Só que está na atividade sozinho não. Olha aqui pessoal, Pedrinho, pescador e o Anderson aí, vem lá da cidade de Tupã, né Anderson? E acredito, e vamos ver se nós fazemos uma pescaria, a ventania quase não tem, né Anderson? Rapaz, vamos lá. Qual a expectativa de hoje? Muito peixe. Muito peixe? Muito sim. Bom, excelente. Pedrinho, dá um alô para a galera aí. Vai galera. Fala beleza? E aí Pedrinho, vamos pegar os peixes hoje ou não vai? Vai. Beleza. É isso aí pessoal, as máquinas tudo já. Bola lá. Bola lá. Olha, tudo ajeitado as máquinas e a Anderson também está na expectativa, vamos nem dormir à noite. Pelo amor de Deus. A gente acha que gosta. Olha lá o solzão. Jô de bola. Vamos lá, vaqueiro, caiaque e fiche. Tamo junto. Fala pessoal, beleza? Bora vaqueiro na atividade aí. Vamos ver se nós pegamos o estupro na arepa, né? Fazer aquele conteúdo bacana para vocês. E lógico, né? Vamos ver se nós conseguimos também fazer aquela boia. Um parceiro meu veio da cidade de Acre, né? Hoje aí presenciar. Tá muito contente hoje. E ele já assinalou ali, ó. Possivelmente detecta um peixe ali. Vamos pra cima. E, Anderson? Ah? É nada. Já começou a cabeleira, Anderson. Eita, tá nóis. Faz parte, irmão. Tá tranquilo? Essa poitinha é boa mesmo. Não sei o que você colocou aí, cara. Rapaz. Vamos lá pro outro lado, tá? Mas que ventania hoje, galera. Que ventania. Mas somos brasileiros, né, Pedro? Vai decidir isso. Não desistimos. O brasileiro desiste longa, filho. Nuclado, filho. Cuidado pra ele. Fala, galera. Beleza, pessoal? Hoje tá difícil. Um desafio muito grande pra mim, pro Pedrinho, pescador aqui. Né, Pedrinho? Vamos aí tentando pegar um tucunaré pra comer. Vai, boca tá boa, ó. Aí ele falou que é pra ir, ó. Viu? Vamos juntar aí. Tentando na Iguizara. Vamos ver se nós consegue pegar o Brutão aí pra nós fazer aquele frito gostoso. Fazer aquele almoço simples, porém muito saboroso. Né, filhinho? Isso aí. O que você vai falar pra galera, hein? Fala pra galera, velho. Oi, minha. E aí, pessoal? Beleza? Tudo certo com vocês aqui, ó? Anderson, na atividade. E aí, Pedrinho? Ó, galera. Beleza? Beleza? Bom. Esse aqui. Aí, pessoal. Por enquanto, primeiro... Primeiro horário. É, a boca não foi boa, não, hein? Ventania. E daquele jeito, né? Pegou nada. Só ficamos na saudade de adrenalina, mas, porém, agora fazendo aquele arrozinho de leve, olha lá. Vou passar pra vocês. Pessoal, fazendo um ranginho brutos, rostos, sinfrão, de tudo, ó. Tem uma asqueirinha aqui com o vaqueiro, o caiaque, ficha aí. Ajeitou. Aí, vou fazer o arroz primeiro, certo? Com a... Daqui a pouquinho eu vou passar uma carninha também. Aí, ó. Só o ouro, vou fazer uma saladinha pra vocês. Câmbia! aí, pessoal. Coisinha aí, ó. Tô no peito. Pedrinho ali só na guarda do ralo. Primeiro de selva aí também, ó. Tô no peito. E aí, ó. Tô no peito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fica em bola, meu filho. Nós já vai, já, filhinho. Vamos lá, Anderson. Tamo junto, hein. Vamos lá, filhinho. Vamos ver qual é o rolo-o-o-o-o. Vai, filhinho. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ô, louco, mano. Minha nossa senhora. Vai, Anderson. Vai mais perto. Ai, pegou. Bateu. Acho que é. Acho que não é, não. Chega pra cá. Chega pra cá. Galera. Maré tá batendo aqui, hein. Tá bom, parça aqui. Vamos ver se mais. Tá fisgado. Não dá, pai. Vai lá, vai lá que tem mais, ô, Anderson. Não dá, pai. Tá, filhinho. Pedrinho pescador. Vai lá, filho. Enrola, enrola que vai escapar. Enrola, filho. Isso. Escapou. Traz aí, meu filho. É isso aí, guerreira. Traz aí. Eita, coisa linda, hein. Parabéns, filho. Traz aí pro pai. Daí. Pegou. Na boca dele, hein. Rapaz, que missão real, hein. Segura aí. Ele é médio. É médio, pequenininho. Eu vou soltar ele. Daqui, eu solto ele, vai. Fiotão. Daí, pessoal. Daqui vai pra todo mundo que tá vendo o vídeo. Pera aí, filhinho. Segura a vara aí. Pessoal aí pra dona Selma, que é a mãe do Anderson, que vem acompanhando nós, né, ô, Anderson? Aí, ó, dona Selma. Pra você, ó. Como todo respeito à natureza, né. Meu filho aqui, o Pedrinho, o pescador, vai soltar ele. Pode soltar, filho. Oi. Ah, já soltou. Não soltou em nada. Foi sozinho? Foi. Mas vamos pegar outro pra você. Você viu, pai? O pai se me falou. Ó, tá batendo, hein. Tem mais, hein. Quer ver? Olha lá, Anderson. Vai lá, vai no canto lá, Anderson. Lá na ponta, olha lá. Tem mais aqui, cara. Quando tem um, tem bastante. É, tem mais um, né. Quando tem outro, tem mais um. Pai, quando sai outro, tem mais um, né. Você quer uma meia água, Anderson? Você quer uma amarela meia água? Boa. Pelo menos um atacou hoje, hein. Ó. Pai, 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 pai. Aí. Aí, estou. Tá, filhinho, peraí. Tá. Vem, chega pra cá. Aqui. Enrola, filho. Vai lá, Pedrinho. Eita coisa linda. Escapou. Não tem nada, não. Dá aí. Dá aí, filhinho. Vai dar, gente. É isso aí. Tá certinho. Show de bola. Aí, pessoal. O celular travou. Pra ter um pequenininho aqui, ó. E vou atrás demais. Aí, ó. Olha que coisa linda. Pedrinho, né. Como sempre. Vai sortar ele, né. Né, filho? Cuidado, ele. Eu, eu. Zara é zara, hein. Ó, filhinho. Põe a mão do dedinho na boca dele. Fala, é pra todos vocês aí que curte o canal. Pode falar, filhinho. Aí, galera, um tamanho de... Olha aqui que a gente acabou de pegar. Corta ele aí. Então, vai te ver. Vai te ver também? Pá, bá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.